A determinação de alguns brasileiros levou música erudita até uma cidade do semiárido baiano. E esse esforço é o resultado da beleza de povo que o Brasil tem. Se deixar, ela passa o dia inteiro tocando. O violino, que só conhecia de ouvir falar, é companhia quase separável nessas férias. A primeira vez que fui apresentada a ele, já gostei. Aí, quando tirei o primeiro som, me apaixonei. A paixão de Micaela, que tem nove anos, é pela flauta transversal. André e Letícia, pelo violoncelo. Meu pai, no começo, não gostava, porque ele disse um instrumento que só faz base e base. Eu disse, mas, pai, é um som bonito, eu gostei, eu vou fazer. Hoje, ela se orgulha de fazer parte da Orquestra Infantil do bairro, um dos mais pobres da cidade de Conceição do Coité, no semiárido baiano. O único adulto do grupo é o maestro José Valdo, um autodidata que sabe ler partituras e compor arranjos. O grande desafio para mim foi adaptar o meu conhecimento musical, que era só de ouvido, para a parte teórica. Então, foi aí que eu fui buscar me instruir e aprender a ler e a escrever música para poder passar para as crianças. A ideia de criar a Orquestra foi da professora Valdete. O apoio financeiro vem de uma feijoada, que o irmão dela, padre Antônio, faz em sua paróquia nos Estados Unidos. Todo ano ele faz essa feijoada em Nova Jéssica e com o dinheiro que ele arrecada e manda para cá é que a gente mantém esse projeto aqui. Com a última feijoada, deu para comprar o contrabaixo, mais dois violoncelos, cinco violinos. Ainda faltam instrumentos de sopro, de percussão, falta também um lugar apropriado para ensaiar, que por enquanto é no quintal desta casa. Agora, o que nunca falta aqui é vontade de aprender e de tocar. Por enquanto, a orquestra tem 40 jovens músicos e há outros 40 esperando a chegada de mais instrumentos. E lá vão eles, a pé, para o concerto de férias no Teatro da Cidade. No repertório, sucessos regionais e clássicos da música erudita. No repertório, sucessos regionais e clássicos da música erudita.